O Real Madrid está inseguro quanto às negociações com Kylian Mbappé, Barcelona avalia o retorno de Thiago Alcântara e PSG se posiciona sobre o futuro de Donnarumma. Essas e muitas outras notícias eu vou mostrar para você na segunda edição dessa quinta do Mercado na Bola. A segunda edição dessa quinta do Mercado na Bola vai começar pelo futebol brasileiro, onde tem reforço chegando ao Internacional. O Colorado anunciou nesta quinta-feira a contratação de seu mais novo goleiro, o uruguaio Sérgio Rochê, de 30 anos. Ele estava no Nacional do Uruguai e foi comprado pelo time do Beira Rio por R$ 7,6 milhões. Firma contrato até 2026. Ele que estava no Nacional do Uruguai. Em sua última temporada pelo Nacional, havia disputado 23 jogos e passou 8 sem ser vazado. Essa negociação já é oficial. Indo agora para o Rio de Janeiro. Por lá, o Vasco segue a sua saga para tentar contratar mais jogadores e fugir de jogar mais uma vez a Série B. Segundo informação da IG Sport, o Vasco, mais uma vez, tem interesse na contratação do volante Fernando, de 35 anos. Ele está agora no Sevilha da Espanha, onde tem contrato até 2024, mas já passou também pelo Porto e pelo Manchester City. O Fernando é um jogador que já estava na mira do Vasco desde o mês passado, mas o Vasco não havia conseguido avançar nas tratativas por ele. Agora o Vasco fez um novo contato, mas segunda informação da IG Sport é do desejo do jogador permanecer no futebol europeu. Ele prioriza seguir no Sevilha, mas se deixar o time espanhol, quer ainda seguir, de alguma maneira, no futebol europeu. Nessa última temporada, jogando pelo Sevilha, Fernando disputou 36 jogos, não marcou nenhum gol e deu uma assistência. Então fica difícil para o Vasco, na situação que o time está, querer contratar um jogador, ainda mais ele querendo seguir no futebol europeu. Lembrando que o Vasco já havia anunciado ainda nessa semana a contratação do volante chileno Gary Medell, que estava no Bolonha da Itália. Mas convenhamos que, para o Vasco tentar mudar o seu panorama atual e fugir da zona de rebaixamento, vai precisar de mais do que só o Medell. Chegamos agora ao futebol europeu e vamos iniciar pela Inglaterra, onde lá temos mais um jogador de peso que em breve pode jogar no Awali da Arábia Saudita. O Awali nessa janela já levou o goleiro Mendy, que estava no Chelsea, e Firmino, após o atacante brasileiro deixar o Liverpool a custo zero. Agora, segundo informação do site britânico The Athletic, o Awali mira a contratação do atacante argelino Riad Mahrez, de 32 anos. Ele que pertence ao Manchester City e tem contrato com o time do Guardiola até 2025. Segundo informação do The Athletic, o Awali quer oferecer 30 milhões de libras pela contratação do Mahrez. Já para o jogador, eles estão dispostos a oferecer por volta de 25 milhões de libras em salários por temporada. Então é uma oferta muito interessante e por isso o Mahrez em breve pode deixar o Itrad Stadium. Ele que foi uma peça importante na última temporada mais uma vez para a equipe do Guardiola. Ele em 47 partidas marcou 15 gols e deu 14 assistências. É um nome que sempre foi muito bem aproveitado. Então, mesmo após tantos títulos, ele agora pode ser mais um jogador a se render ao dinheiro árabe. Vamos agora para o Liverpool, onde lá temos também outro jogador que também, ao que tudo indica, vai jogar na Arábia Saudita. Com indicação do treinador inglês Steven Gerrard, o meio campo inglês Jordan Henderson, de 33 anos, está trocando o Liverpool pelo Al-Etifak. Segundo informação do jornalista Fabrício Romano, o Henderson já aceitou jogar no Al-Etifak e ser treinado pelo Gerrard, um também ídolo do Liverpool. Então, segundo o Fabrício Romano, está tudo certo já entre Henderson e Al-Etifak. O Al-Etifak busca agora um acordo com o Liverpool, que não vai deixar o Henderson ir embora a custo zero. Então, pelo menos, alguma compensação financeira os árabes vão ter que pagar para a equipe do Anfield. O Henderson tem contrato com o Liverpool momentaneamente ainda até 2025. Na última temporada, disputou 43 partidas, não marcou nenhum gol e deu três assistências. Tudo bem, não é um cara que é uma grande estrela, mas, crendo ou não, nas últimas temporadas ele vinha sendo o capitão do Liverpool. Então, participou de quando o Liverpool venceu a Liga dos Campeões, premia a Liga, é um cara que é muito identificado com o clube. Dessa maneira, com ele provavelmente indo também jogar na Arábia Saudita, os Reds irão mais uma vez ao mercado para tentar contratar novos nomes. Lembrando que nessa janela, o Liverpool já contratou Dominique Soboslay, que estava no Red Bull Leipzig, e Alexis McAllister, que estava no Brighton. Mas ainda agora tem a possibilidade do Henderson ir embora, então vai precisar de uma festa de reposição. E o Fabinho também está na mira da Arábia Saudita, só que no caso do brasileiro, ele interessa ao Aulit Haji. Temos outro meio-campista que também pode deixar o Liverpool e pode voltar ao clube que o revelou, no caso, voltar ao Barcelona. Eu estou falando do meio-campo espanhol Thiago Alcântara de 32 anos, que tem contrato com os Reds até 2024, ou seja, vai entrar agora no seu último ano de vínculo. Segundo informação do jornal Catalan Esporte, o Barcelona está analisando o mercado da bola e avalia nesse momento um possível retorno do Thiago. Crendo ou não, ele é um jogador extremamente técnico, um cara que é identificado com o estilo de jogo do Barcelona, de toque de bola, controle de jogo, é um cara muito técnico mesmo. Então o Barça avalia essa possibilidade, até porque o Thiago, por conta da idade e um histórico extenso de lesões, é um cara que não é muito caro. Hoje ele está avaliado no mercado em apenas 15 milhões de euros. Para um jogador do nível dele é sim um valor bom. Fora que é um cara que já tem, por exemplo, no seu currículo um título de Liga dos Campeões que ele conquistou jogando pelo Bayern de Munique. Então, segundo a informação do esporte, Thiago Alcântara está sendo avaliado. A pergunta que fica é como o Barcelona encaixaria tantos jogadores de qualidade para o seu meio campo? Porque não vamos nos esquecer que o Barça tem Pedro, De Jong, Gavi, Gundogan, Kessier, muitos jogadores bons. Como encaixar todos eles? Claro, é muito importante você ter um elenco forte. Mas será que vale a pena também o Barça na situação financeira que está gastar tanto para ter jogadores de peso na reserva? Fica aí o questionamento. Quanto ao Thiago, em sua última temporada pelo Liverpool, disputou 28 jogos, não marcou nenhum gol e deu uma assistência. Acabou tendo algumas lesões ao longo da temporada que impediram que ele tivesse números melhores e também mais sequência. Agora vamos à Alemanha e vamos ao Bayern de Munique. Por lá, ao que tudo indica, o atacante senegalês de um Mané de 31 anos não seguirá no clube para a próxima temporada. Segundo informação da revista Aleman Kikker, a diretoria do Bayern já comunicou ao Mané que ele está fora dos planos para essa próxima temporada. Então mesmo tendo contrato até 2025, a tendência é que o gigante da Baviera procure por um novo clube para ele. O Barque pagou 32 milhões de euros no começo dessa última temporada para tirá-lo do Liverpool. Mas ele acabou não rendendo o esperado, deu um soco na cara do Sané, que é um ato gravíssimo de indisciplina, e também sofreu um pouco com lesões. Então tudo isso pesou para que o Barque tomasse agora a decisão de colocá-lo no mercado. A ideia inicial é tentar negociá-lo com clubes da Arábia Saudita, que tem feito algumas sondagens por ele. Para vocês terem uma ideia dos números do Mané na última temporada, foram 38 jogos, 12 gols e 6 assistências. Com a moral que lhe chegou, convenhamos que os números acabaram realmente ficando devendo. É um cara que chegou já com status de jogador consolidado. Foi campeão da Champions, da Premier League no Liverpool, era um grande vencedor de gols, mas no Bayern simplesmente não encaixou. Inexplicável. Agora o assunto será Paris Saint-Germain. Nas últimas semanas, surgiram rumores de que o clube francês estaria disposto a negociar o goleiro italiano Jean-Louis de Donnarumma, de 24 anos, que tem sido titular do PSG nessas últimas temporadas. Porém, segundo informação do jornalista Fabrício Romano, tudo isso não passa de especulação, porque o próprio PSG tomou a decisão final de que o Donnarumma faz parte dos planos sim para essa próxima temporada. Ele não será negociado de jeito nenhum. E mais, seguirá com a confiança total de ser ainda o goleiro titular da equipe. Então, claro, ele chegou a ser questionado em algum momento por conta de algumas falhas, mas ele seguirá como titular e seguirá com seu contrato normalmente. Contrato esse, inclusive, que vai ainda até 2026. Nessa última temporada, Donnarumma disputou 48 jogos e passou 14 sem ser vazado. É um número que pode ser melhorado? Pode, mas também isso não cabe apenas a ele. Convenhamos que o sistema defensivo do PSG por muitas vezes é muito bagunçado, então não tem goleiro que faça milagre. E agora a gente fecha o vídeo falando mais uma vez sobre Kylian Mbappé, PSG e Real Madrid. Porque, segundo a informação do portal Madri Extra, nesse momento o Real Madrid está com um pouco de medo, um pouco de receio quanto à situação do Mbappé. O Mbappé tem contrato com o PSG até 2024 e a posição inicial dele era qual? Cumprir esse último ano de contrato normalmente, receber tudo que ele tem direito e depois ir embora do clube francês a custo zero, provavelmente para jogar no Real Madrid. A posição do PSG é de que ele não sai a custo zero de jeito nenhum. Se ele quiser realmente ir embora e não renovar o seu contrato, ele vai ser negociado nessa janela. Então o Real Madrid já tem monitorado a situação, já chegou a fazer alguns contatos com o Mbappé. Só que agora, segundo a informação do Madri Extra, o time espanhol teme um pouco o que vai acontecer no caso do Mbappé, porque o Real Madrid teme que mais uma vez esteja de certa forma sendo usado pelo Mbappé. Não podemos nos esquecer que no ano passado, de certa forma sim, o Mbappé usou o Real Madrid para conseguir um contrato muito melhor com o Paris Saint-Germain. Eles temem que isso aconteça mais uma vez ou então ele queira ficar ainda esse último ano de contrato no PSG, que ele ganharia tudo o que ele tem direito mesmo a receber no clube francês e só no ano que vem jogaria no Real Madrid. Então o Real Madrid teme que tenha que esperar pelo Mbappé por mais um ano. Lembrando que esses próximos dias serão decisivos quanto ao futuro do Mbappé, porque na semana passada o presidente do PSG, o Nasser Alklife, já havia deixado bem claro que o Mbappé teria poucos dias para decidir se ia querer realmente renovar o seu contrato ou então não renovar, porque se ele não quiser renovar será negociado nessa janela. A mídia francesa tem noticiado nos últimos dias que o PSG está disposto a pressionar o Mbappé de todas as maneiras possíveis para que ele tome o mais rápido possível a sua decisão. Eu acredito que o Mbappé, hora ou outra, vai sim jogar no Real Madrid, mas eu imaginava que isso aconteceria já nessa janela. Será que ele teria coragem de enrolar o Real Madrid por mais um ano? Porque querendo ou não, tem algo que é muito famoso, uma frase famosa no meio do futebol. O trem do Real Madrid só passa uma vez. Por o Mbappé, ele está passando duas. Já pensaram ele rejeitar o Real Madrid pela segunda vez para esperar mais um ano? Que loucura seria, hein? Então, bom galera, essa aqui foi a segunda edição dessa quinta do Mercado da Bola. Eu quero agradecer profundamente a você aí pela companhia em mais um vídeo do canal. E não se esqueça, se você tiver gostado desse vídeo aqui, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe, comente e me siga aqui também nas minhas redes sociais. Então é isso, galera. Tamo junto. Até amanhã e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Vini Vair aqui. Valeu, falou e... Fui! Fui!